Essa leoa avista uma presa em potencial e se aproxima. Uma leoa pode caçar sozinha ou em grupo. Mesmo quando caça sozinha, uma leoa é forte o bastante para atacar até mesmo um bufo. Ela avistou dois facocheiros distraídos e vai pra cima deles. Uma das características dos felinos é se aproximar de uma presa silenciosamente com todo cuidado para não ser notado. Um percebeu e corre, já o outro não conseguiu escapar da leoa. Uma leoa tem um ataque rápido, poucos animais conseguem escapar. O facocheiro até luta, mas não escapa e do nada outra leoa aparece. Uma leoa pode até atacar sozinha. Pode parecer de fato estar só, mas dificilmente isso é verdade. Muitas vezes uma leoa vai atacar sozinha como uma estratégia de empurrar a presa na direção das outras leoas escondidas. Ele é dominado e mais leoas aparecem. É o fim do facocheiro.